Você não concorda com o que eu faço? Eu sou o macho, eu tenho o taco, eu refaço Cada vez que eu te engano, quero ficar no teu colo King, colo, 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 colo Tá boa, tá boa, tá boa, King tá boa Mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam Então a bola sente, que é da minha É a bola do hoje Que tu pergunte Gerente, você vai fazer pra toda gente Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal